Sabe o que acontece Nada muda na sua opinião Tudo passa por aquela porta Tudo vem em sua direção Sabe o que acontece, estou aqui pra lhe falar Sabe o que acontece, estou aqui pra lhe ouvir Com velocidade, pouco tempo pra contar Você me ouve aqui, eu já estou em outro lugar Sabe o que acontece agora, tudo ao mesmo tempo Mas o que muda é só o que se vê Tudo passa por aquela porta Agora só depende de você Sabe o que acontece, estou aqui pra lhe falar Sabe o que acontece, estou aqui pra lhe ouvir Com velocidade, pouco tempo pra contar Você me ouve aqui, eu já estou em outro lugar Sabe o que acontece agora, tudo ao mesmo tempo Mas o que muda é só o que se vê Tudo passa por aquela porta Agora só depende de você Sabe o que acontece, estou aqui pra lhe ouvir Você me ouve aqui, eu já estou aqui pra lhe ouvir Você me ouve aqui, eu já estou aqui pra lhe ouvir Você me ouve aqui, eu já estou aqui pra lhe ouvir Você me ouve aqui, eu já estou aqui pra lhe ouvir Você me ouve aqui, eu já estou aqui pra lhe ouvir Obrigado.